Música Caso membro componente naval, Baco Oficiais FC Laivai, se ia arrela processo de investigação Comandante componente naval, Comodoro Izinho das Neves Ateten, Comandante componente naval, Baco Oficiais FC Laivai, Iazogo final taxa componente naval, Iazogo municipal de Ili, se ia arrela processo de investigação Investiga agora a laurela, se investiga, caso ne, caso Ida Nebe, Halo, Halo, na declaração oficial, se investiga, portanto, caso ne, Início hausse, se ira jogador mahalo, mas ne, évesse laivai maquinesia, Maipé, lolos, nin arregrane, quando ia jogador ne faten, So, arbitero sira maghia, kibit, ia competência para bele, hapara. Mas tamba de, ne, involymento ihalir, bele tama, Aita ne maghase invesiga, haré máca, nin, e caso ne toda, Se ia processo ne be, se a lao, para desilhanza e toda ali vai ter. Música A Comissão de Investigação, a Comissão da Cidade de Bahá, não tem uma sala de luz, mas quando não tem uma sala de luz, pronto, não tem uma sala de luz. Primeiro, não tem uma sala de luz, mas quando Ramon, dignidade e forças armadas, lhe compõe na Valmarcê, não tem uma 방ada de armadas. Quando Ramon, dignidade e forças armadas. O que significa que na emboa não tem uma hora de se transformar a luz? Com a ação, mas se transformar, a influência mais russa, a FCA, lá vai e vai, mas se transformar, mas a ação não morre. Então, em emboa não tem uma hora, clarifica a minha sala de luz e nem se dá para cá. Portanto, em acordo com a Síria, A ANB jurista se investiga para o processo de justiça. A ANB generaliza que a ANB tem que organizar isso. Comodoro Izínio, a total prazo para o processo de investigação para o membro do ANB no Oficial FC Lai Vainé Fulandruá já foi apresentado com o comando do FFDT-L. Equipa cobertura, ZMN.